Esse é o Capso, e nós vamos falar agora sobre as vitórias da direita na Europa. Os conservadores ganharam mais um mandato na Grécia, e de forma impressionante, com uma ampla maioria no parlamento da Grécia, e também na Alemanha, o AFD, que é um partido de extrema direita lá na Alemanha, ou pelo menos é assim que é chamado, em determinado momento tentaram até tornar ele ilegal e coisa e tal, mas enfim, o AFD, que é um partido mais à direita, também conquistou pela primeira vez o governo de um distrito lá na Alemanha. Vamos entender o que está acontecendo. Será que está se cumprindo aquilo que eu avisei, que essa volta da esquerda era uma coisa artificial, que eles fizeram de tudo para tentar recuperar algum poder, mas que não vão conseguir manter esse poder por muito tempo? Vamos tentar analisar o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por minha carteira treme quando Lula fala, perco tempo procurando pautas para o Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os gregos elegeram uma maioria conservadora no parlamento. O Kiriakos Mitsotakis já era o presidente, já era o primeiro-ministro lá da Grécia, então não houve uma mudança, não é como se a direita tivesse retornado à Grécia, mas eles conseguiram uma maioria absoluta no parlamento do partido do primeiro-ministro, ou seja, foi uma eleição muito melhor do que a anterior em que ele entrou no poder. E a Grécia, vamos lembrar, a Grécia vem de uma crise econômica muito séria, acontecida alguns anos atrás, em que a economia de lá praticamente se dissolveu, vários bancos ficaram insolventes, a Alemanha precisou ajudar e coisa e tal. E naquela época, adivinha qual que era o partido que estava no poder na Grécia? Exatamente, partidos de esquerda. É aquela velha história, a esquerda chegou lá prometendo aposentadoria, corrigir as aposentadorias, melhorar os salários e coisa e tal. Resolveu fazer isso tudo no tapetão, achando que a economia funciona na base do girinho, de você mudar uma coisa ou outra. Ah, não vou aumentar aqui a aposentadoria, vou diminuir o valor do, sei lá o quê, do custo de vida. Enfim, e lógico, não é assim que a coisa funciona. No final das contas, só piorou a situação, acabou quebrando a economia do país. Um país que está na comunidade europeia conseguiu praticamente quebrar. Então, nessa nova eleição que aconteceu agora no dia 25 de junho, o partido Nova Democracia, que é um partido de direita lá na Grécia, teve 40,55% dos votos e o resultado garantiu 158 das 300 cadeiras que o partido tem no legislativo grego. Ou seja, lá você não renova todo o legislativo a cada eleição, tem uma parte do legislativo que é alterada a cada eleição. Com essa vitória que eles tiveram, eles assumiram a maioria absoluta. Então, é uma situação tipo o Bolsonaro, o presidente aqui no Brasil, e o PL com mais de 50%. da Câmara, o que seria uma coisa excelente no final das contas. A gente poderia ter tido isso aqui nas eleições de 2022. Bom, um outro ponto importante sobre esse partido da direita que subiu na Grécia, mais uma vez, é aquilo que eu falo para vocês. Partido de direita, por óbvio, não apoia a Rússia, apoia a Ucrânia. É evidente esse tipo de coisa. Só que no Brasil, em alguns poucos lunáticos lá nos Estados Unidos que acham que direita é a favor do Putin ou alguma coisa assim. Não tem lógica nenhuma isso. O Putin não é conservador, ao contrário. Ele é um autoritário, é um ditador, é um esquerdista. Enfim, isso é uma dica que fica aí também em termos de posicionamento. Lá na Europa, como um todo, se você ver a direita que está subindo ao poder agora, que é a Grécia, é a Finlândia, é a Suécia, é a Itália, todos eles. A direita que ganhou ali é uma direita favorável à Ucrânia e contrária à Rússia. Na exceção dessa turma fica o Viktor Orbán, da Hungria, que tem apoiado o Putin abertamente, tem brigado com a Ucrânia abertamente também. Acho um absurdo. Vamos ver o quanto que isso vai custar para ele eleitoralmente lá no país. O Mitsotakis agora é o líder do Partido Conservador e espera ter um mandato forte agora lá na Grécia. Em outro caso, também lá na Europa, a Alemanha, o partido que eles chamam de extrema-direita, o AfD, Alternative für Deutschland, ou seja, alternativa para a Alemanha, embora eles chamem, lógico, de extrema-direita e não sei o que lá, e nazista e um monte de coisa, na verdade ele é apenas um partido extremamente antissocialista, tanto que o lugar onde ele ganhou é justamente na Alemanha Oriental, onde era, no período soviético, era comunista. Então eles são extremamente anti-esquerda e por conta disso, lógico, são chamados de nazistas, de extrema-direita e coisa e tal. Ele estava disputando a cidade lá na Alemanha Oriental de Sonnenberg, então ele ganhou a prefeitura da cidade, o controle da cidade. É significativo porque é a primeira vez que um partido consegue isso, porque tipicamente o que acontece com o AfD? Ele tem boas votações, ele consegue eleger deputados para o parlamento e coisa e tal, mas quando tem uma eleição eletiva lá na Alemanha para prefeito, ou para governador ou para presidente, como todos os outros partidos se alinham contra o AfD, ele acaba perdendo. Nesse caso aqui, é uma coisa surpreendente, mesmo com todos os outros partidos se alinhando pelo candidato da CDU, que é o partido da Angela Merkel, o pessoal do AfD conseguiu ganhar essa eleição nessa cidade ali. Eleições municipais, elas são menos politizadas, então elas não têm uma importância política tão grande. Ainda assim, é significativo que um partido que é tido como odiado pela imprensa, pelo pessoal da esquerda de lá, conseguiu ganhar essa prefeitura dessa forma. Eu não sei, o AfD tem pessoas dentro do AfD que apoiam a Ucrânia, tem outros que apoiam a Rússia. É uma mistureba danada ali dentro, então não dá para tirar isso. Nesse caso, eu não sei qual é a posição específica deste prefeito que foi eleito ali, mas sendo da Alemanha oriental, eu tenho quase certeza que ele vai ser contra a Rússia mesmo, porque da mesma forma que outros países ali, da antiga Cortina de Ferro, a Polônia, a Lituânia, a Látvia, outros países todos ali, a Letônia, enfim, esses países todos sofreram muito na época soviética e depois com a pressão russa ali em cima, então eles tendem a ter uma simpatia muito grande pela Ucrânia. Não sei o caso particular desse prefeito aqui, mas é uma coisa bastante importante esse tipo de coisa, o quanto a direita continua crescendo na Europa. Isso a despeito de inúmeras campanhas na mídia tradicional, exatamente como você vê aqui no Brasil, o pessoal pintando eles como um absurdo, que não sei o que lá, tem gente aqui dizendo que não, que uma instituição judaica, que absurdo, pela primeira vez um partido nazista entrando na política alemã, o que é um absurdo, o AFD não prega nada de nazista, nada de racista, sim, eles têm uma política antimigratória, eles acham que a Alemanha não deveria aceitar imigrantes, e é direito deles ter essa política, acho um absurdo expandir isso para nazismo, como o pessoal tem feito, né? Enfim, isso aqui está muito parecido realmente o fenômeno no mundo todo, aquilo que eu mencionei para vocês. A informação descentralizada e distribuída, ela é uma força muito grande, que destrói os argumentos da esquerda. Então, de fato, ela começou a expandir ali atrás, a esquerda percebeu que tinha um problema, reagiu com todas as forças que tinha, e conseguiu algumas vitórias, conseguiu botar o Joe Biden lá nos Estados Unidos, conseguiu reverter algumas eleições na Europa, inclusive a própria Alemanha, que venceu o cara do SPD, do Partido Socialista lá da Alemanha, mas esse esforço todo da esquerda para recuperar o poder é uma coisa, é tipo um último suspiro, porque não adianta nada você fazer um esforço danado quando você tem uma estrutura muito mais forte, uma coisa estrutural, com uma informação descentralizada e distribuída, mudando a forma como as pessoas pensam, os padrões que as pessoas usam para chegar a conclusões e coisa e tal. E o que está havendo lá na Europa também é a mesma coisa que está havendo aqui na América Latina, nos Estados Unidos e em vários outros lugares, que não é necessariamente o crescimento da direita, é sim a derrota da esquerda, a esquerda que está perdendo força, porque ela sempre foi baseada em modelos centralizados, ela sempre teve argumentos do tipo ah não, bota tudo na mão de fulano, que fulano vai resolver todos os problemas e coisa e tal, vamos centralizar a coisa, eu vou lá, eu vou mexer e vou fazer isso. E hoje em dia isso parece muito simplista, parece muito ilusório, e realmente é. O poder do presidente é muito menor do que esse, o poder de um prefeito, de um governador é muito menor do que esse. Então essa visão de que essas soluções esquerdistas não se adaptam ao mundo atual está cada vez mais presente lá, a gente está vendo isso aqui também na América Latina. O Paraguai continua com a direita, o Equador está com a direita também, o Uruguai da mesma forma, e agora a gente pode ver a Argentina também gravitando para a direita. Não sabemos qual vai ser o resultado da eleição na Argentina, mas você pode ter certeza que o pessoal da esquerda está muito preocupado com isso. Não é por outro motivo que o Lula está fazendo tudo o que pode e o que não pode para entregar o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de todo mundo aqui no Brasil, para ajudar o Alberto Fernandes e os peronistas lá na Argentina, porque eles sabem que uma derrota deles lá vai sacramentar o fim da chamada onda rosa. Esse esforço quase que patético da esquerda mundial de tentar retomar o poder, porque não que o problema é as fake news, é o Bolsonaro, é o Trump, não sei o que lá. E não, o problema não é nada disso, o problema é muito mais estrutural, a esquerda não entendeu até agora o que está acontecendo, e mesmo quando entende o que está acontecendo, sabe que não pode agir, porque a única forma de agir nesse caso é mudando o discurso deles. Então, vamos ver, eu estou ficando bastante ansioso para ver a eleição da Argentina esse ano e também a eleição dos Estados Unidos ano que vem. Vamos ver, vão ser pontos muito claros sobre como é que o mundo vai se comportar nas próximas décadas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.